Música Sucesso do nosso CD Alô minha Juliana da Estelha Obrigado por esse carinho enorme Sai da Paraíba mais nós Só enchei de derramar Música Ô Juliana Desce uma caixa de cerveja Que eu bebo Ô Juliana Desce uma caixa de cerveja Que eu bebo Que eu bebo Ai meu madeira Música Tchê, 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 tchê Ai Ó meu canto, só enchei de derramar Música Tô no final de semana Eu vou pra galera Porque suponso é da cidade E da mulherada Mulher gostosa Aqui tem demais Mulher do bico Juliana faz E a madrezinha curtindo Sorrindo à toa E a madrezinha curtindo Sorrindo à toa E a madrezinha curtindo Uma da boa Vai Oi Juliana Desce uma caixa de cerveja Que eu bebo Que eu bebo Oi Juliana Desce uma caixa de cerveja Que eu bebo Que eu bebo A arena viva Vai Arreio em ouro E busco a pé E o tchê, tchê, tchê Toma meu madeira Olha esse menino Uh Vai Uh 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 Todo final de semana Uh Uh Eu vou pra galera Conheço o concerto Da cidade E da mulherada Mulher gostosa Aqui tem demais Mulher do bico Juliana faz E a madrezinha curtindo Sorrindo à toa Eu tô doidão Bebendo Uma da boa E a madrezinha curtindo Sorrindo à toa E cá e corto Bebendo A arena viva Oi Juliana Desce uma caixa de cerveja Que eu bebo Meu vaquê Ai Uh Oi Juliana Desce uma caixa de cerveja Que eu bebo Que eu bebo Oi Juliana Desce uma caixa de cerveja Que eu bebo Que eu bebo Oi Juliana Desce uma caixa de cerveja Que eu bebo Que eu bebo Oi Uh Bora em carrião C3 Gravando tudo ao vivo Bora meu batera Você vem Bora meu véio Uh 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 Vem aí Bora ao feste Olha Viagem E piranhas Arreba em ori Busca pé E o tchê 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 Bora meu vagueiro Chama meu aterra Sucesso do nosso cd Se organiza É o zinho da açúcar Ai Eu disse nunca Eu disse nunca Me fale de amor Por você Que me abandonou Bora meu véio Eu disse nunca Me fale de amor Por você Que me abandonou Vai Vai Eu digo Diz que não dá Não me quer mais Quando a minha voz Se arrepende E volta Atrás Vai Oi E tá na cara Que você Ainda não sabe o que quer Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa Mas esqueço você Vai ser melhor pra mim Tá na cara Que você Ainda não sabe o que quer Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa Mas esqueço você Vai ser melhor Chama meu Galera Vai menino Vai me apagando Meu véio Oi Como é o barato Nós estamos no amor Então vai queixar no livro Nunca Me fale de amor Por você Que me abandonou Olha o caipão Eu disse nunca Me fale de amor Por você Que me abandonou Por a minha matéria Já não me diz Que não dá Não me quer mais Olha a minha voz Se arrepende E volta Atrás Curtição Ponto Com E tá na cara Que você Ainda não sabe o que quer Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa Mas esqueço você Vai ser melhor Pra mim Tá na cara Que você Ainda não sabe o que quer Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa Mas esqueço você Vai ser melhor Pra mim E volta Para trás Vambora Banda é boa Do garaj Quebra meu batera Quebra meu batera Chama mais um menino Quebra meu batera Quebra meu batera Quebra meu batera Para meu batera Vai A real A real A real Quebra meu batera Quebra meu batera A real Quebra meu batera Pois essa dança Quebra meu batera 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 Bora Juliana Banda o ferreirinha Vai Freddie E Dão É Dão Dão Bebe 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 Mac O baixo Eu disse É tipo encartarado Caicó, Romano Menino Asca Trocoso Moral É o melhor do Jardim Romano meu patrão Romano meu sim Arreveio Olímpos, cabelo Romano a beiga Tchê, 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 tchê Toma meu regão Quem gostou dá um gritão Bota meu batera Toca a música do Megão Vai ser rodada Vai Abraçou nosso amigo Rogério Da Rádio Caicó Tocando a regão E é com força, menino Tudo é bem, tô virado Hoje a noite é só hoje É um lindu com as queigas Pra fazer a putaria Como é bem, tô virado Hoje a noite é só hoje É um lindu com as queigas Só pra fazer a putaria Caicó Hoje a noite é doideira Romano tá pra derreter Lá no posto é zoeira Vai rolar o bererê Que eu busco a rodo Lá no abramado Percadão Arrasa onde passa Que abraçou Pra mim dá muito doida Amarcarada doida A barriga da noite inteira Depois do tchaca, tchaca Uma quindinha de primeira Toda é bem, tô virado Hoje a noite é só hoje É um lindu com as queigas Pra fazer a putaria Tudo é bem, tô virado Hoje a noite é só É um lindu com as queigas Só pra fazer a putaria Vai! Abraçou a galera De dar calma, nós É só enxerga e derramar O meu da galera Vai! Leia a turma, tá! Onde você tem? Minha zoeira Romano tá pra derreter Lá no posto é doideira Vai rolar o bererê Vamos caro do lado Abra maluco e cadrão A galera enlouquece Parreio meu irmão Arrasa onde passa Swing e atração As vinda muito doida Descendo até o chão Amarcarada doida A farria da noite inteira Depois do tchaca-tchaca É o paredão do paredão E hoje a noite é só É um lindu com as queigas Pra fazer a putaria Tudo é bem, tô virado Hoje a noite é só É um lindu com as queigas Pra fazer a putaria Hoje a noite é só É um lindu com as queigas Pra fazer a putaria Tudo é bem, tô virado Hoje a noite é só É um lindu com as queigas Só pra fazer a putaria Vai! Curteção.com.br Fora meu batera Fora meu batera Arreveou e buscou a fé em Caicó Fora meu rinão do norte Fora meu batera Esse é o forrófã Olha os meninos, tá nervoso Chega pra gente, tia linda Vem pro papai, tá gostoso Bora, levante a mãozinha Bate na palminha Esse é o paredão do ruto Esse é o forrófã Olha o menino, tá nervoso Chega pra gente, tia linda Corta o círculo Bora, levante a mãozinha Bate na palminha Vai ser subido Olha a menina, vem dançar Esse forrófã é muito demais Olha a menina, vem dançar Esse forrófã é muito demais Eu nem globo e pode abrir É estouro É a rede Olha a menina, vem dançar Esse forrófã é muito demais Vou cair, tô, vem pra cá Esse forrófã é muito demais Eu nem globo e pode abrir É estouro É o bloco, o nome é... Abraçou a galera do corpo Pacense Tchê, tchê, tchê Vai me matar Pacense É o forrófã Olha o menino, tá nervoso Chega pra cá, tchê, 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 linda Vem pro papá que tá gostoso Fala, levante a mãozinha Bate na palminha Vai ser subido Fala o menino, tá nervoso Chega pra cá, tchê, tchê, linda Vem pro papá que tá gostoso Fala, levante a mãozinha Fala, menino, tá nervoso Fala, menino, tá nervoso Chega pra cá, tchê, tchê, linda Vem pro papá que tá gostoso Fala, levante a mãozinha Bate na palminha Vai ser subido Fala, menino, tá nervoso Esse forrófã é muito demais Dá, menino, vem dançar Esse forrófã é muito demais Eu disse, eu disse, eu disse, eu não abri Eu estou na rede hoje Para a menina, vem dançar Esse forrófã é bom demais Para a menina, vem dançar Esse forrófã é bom demais Eu vim pro de competição É bom do dó É bom do dó Ah, ladrão Vai Detonação Nosso amigo cai Vem cá e fala, nosso amigo Para a menina, vem dançar Essa daqui deram um saco de danada Em vez de um voo do sucesso Caiu no prato e me arrede Para o meu gordo de avião Para o nome dele É a lixão e me deu na terra Para a menina, Juliana Bastelha Para a menina, Tchê 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 Agora que tá cheio O galo de larga É que me pode dar em doido Bora Bora Quero você Tô vinha pra mim Eu quero você Gostalzinha pra mim Eu quero você Sapatinha pra mim Eu quero você Tô vinha pra mim É que me pode dar em doido Tchê 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 Eu quero fazer Amor com você Tchê 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 Eu quero fazer Amor com você Tchê, 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 tchê Eu quero fazer a mão com você Tchê, 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 tchê Eu quero fazer a mão com você Vai batera, vai O nome dela é Leco da Batera Ascavaleia Olha, eu vou Essa é a rádio do Rogério O cabajota tá avisando em você O que me deixou sozinha sofrer Agora que tá cheio, nunca vou te largar É o parelhão que tá aí, tô de primeiro lugar Apaixonado, pensando em você O que me deixou sozinha sofrer Agora que tá cheio, nunca vou te largar Você é minha vida e primeiro Para a lua, olha a roupinha pra mim Eu quero você, gostosinha pra mim Eu quero você, gostosinha pra mim Eu quero você, gostosinha pra mim Só que lua, dá pra fazer Tchê, 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 tchê Eu quero fazer a mão com você Tchê, 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 tchê Ô, Luanda, diferente Só enxerga e derramando Vai, vai Olha que eu quero fazer Além da viva e vai lá, vai lá, vai lá Amor com você Tchê, 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 tchê Eu quero fazer a mão com você Vai! Vai! Um abraço aí, galera, vizão, câmera Nós estamos lá, nós estamos aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, Marcelo Uh! Maravilhinho Um abração para aqui Viva o som Para! Organiza, Marcelo Uh, 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 uh Vamos lá, minha materna Chamo mais um, menino Vai-te embora aí, macho Vai! Uh! Uh, chego força, meu raio Uh! Uh! Bora tudo sem demorar Arreveio e busque café, bora canca Vai! Oh, 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 oh Coitada na boca do povo Na boca do povo Na boca do povo Que a tua vida é assim Vai! 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 Na boca do povo Que você mede Coitada na boca do povo Na boca do povo Na boca do povo Que você mede no ouvir Na boca do povo Na boca do povo Puxa, Marquinhos Olha a onda Olha a onda, menino E afogando a gazeira Olha a batera Uh! Se inscreveu E andam dizendo Que a tua vida é do mal Que tu pega pra gastar Mas quem diria que te viu Ai! Foi na hora que me conheceu Pocada do orgulho A tona do barulho Hoje por ti voei Sofrendo que por ti sofri Olha a boca do povo Na boca do povo Na boca do povo Que a tua vida é assim Bora, menino E a tela Uh! Quem você mede por mim Hoje é na boca do povo Na boca do povo Na boca do povo Que a tua vida é assim Esse aparelho Não pode ver de hoje Vai! Uh! Ouve eu dizer Que tua vida não vai O que tu pega pra gastar Mas quem diria que te vi Tchê, tchê, tchê Mas quem te conhecer Por causa do orgulho O nome do barulho Ouça por mim O vento É que me mata Fuera Rodrigo A boca do povo Na boca do povo A boca do povo Que a tua vida é assim Tchê, 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 tchê O que eu quero Hoje eu falo Eu falo Marquinhos Uh! Lá da rosa Sou brincha Ele derramou Me gritando Fala meu Raquel E andam Dizendo Que a tua vida é O mal O que tu pega pra gastar Mas quem diria que te viu Olha quem te conheceu O cara do orgulho, a dona do barulho Hoje por te roendo Sofrendo que por te sofrer Eu tô na boca do povo, na boca do povo Na boca do povo, na tua vida é assim Tá na boca do povo, na boca do povo Na boca do povo, que você sofreu Eu tô na boca do povo, eu tô na vida é assim Tá na boca do povo, na boca do povo Ando dizendo que tua vida não valeu Que tu pega pra dançar Mas quem diria que te viu Mas quem te conheceu O cara do orgulho, a dona do barulho Hoje por te roendo Sofrendo que por te sofrer Eu tô na boca do povo, na boca do povo Na boca do povo, que você traz e vomita A boca do povo, na boca do povo A boca do povo, que tua vida é assim Mas tá na boca do povo, na boca do povo A boca do povo, que você traz e vomita A boca do povo, na boca do povo A boca do povo, que tua vida é assim Puxo o fã! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Marquinhos Barbosa Vem, machinou a montanha, rei de ouro e busca a fé E o tchê-tchê-tchê Como a minha madeira Cadê a besoia de vizelando de outubro? É a Reni, onde buscar pé no machão, hein, malandro? Nada direitinho que sai que a Reni, onde buscar pé E o tchê-tchê-tchê É o repertório novo do Reni, ô Primeira mão aqui em Caicó Ai, oh, oi Maragalli, cê-tchê-tchê Mas a mulher pra namorar Tem que ter categoria Tem mulher pra se casar E tem mulher pra putaria E tem mulher pra se casar E tem mulher pra putaria Mas a mulher pra namorar Tem que ter categoria Tem mulher pra se casar E tem mulher pra putaria Mulher de sessão é curta Não presta pra casar Eu gasto meu dinheiro Não vou ter nada Por isso eu penso Não pensei em me casar Por isso eu penso Eu não pensei em me casar Mas a mulher pra namorar Tem que ter categoria Tem mulher pra se casar E tem mulher na putaria Mas a mulher pra namorar Tem que ter categoria Tem mulher pra se casar E tem mulher na putaria Tem que ter categoria Tem mulher pra se casar E tem mulher pra putaria Tem que ter categoria Tem que ter categoria Tem mulher pra se casar E tem mulher pra putaria Tem que ter categoria Mas a mulher pra se casar Tem que ter categoria Tem mulher pra se casar E tem mulher pra putaria Mas a mulher pra namorar Mas a mulher pra namorar Tem que ter categoria 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 Com que ter categoria O abração pra Jane E a turma do Parque de Rajeada Caixão Meu pai, paga minha faculdade Não quero ser do povo Não nasci pra estudar Eu sou malvado No meio da putaria Nos postos de gasolina Saio pra farinha Meu pai, paga minha faculdade Não quero ser do povo Não nasci pra estudar Eu sou malvado No meio da putaria Nos postos de gasolina Saio pra farinha Tomaram uma regra Mandarei a cançada, mandarei a cançada, mandarei a cançada Eu sou do bicharão, e aqui dá muito bom De carro terminal Eu gosto é de zoeira, eu sou da luna Eu sou do bicharão, e aí dá nada todo dia Eu gosto é de zoeira, eu sou da montaria Eu sou do bicharão, e aí dá nada todo dia Meu pai, paga minha faculdade, não quero ser doutor, não mais imparixona Eu sou formado, meio da putaria, nos pôs de gasolina, saio pra farinha Meu pai, paga minha faculdade, não quero ser doutor, não mais imparixona Eu sou formado, meio da putaria, nos pôs de gasolina, saio pra farinha Meu pai, paga minha faculdade, não quero ser doutor, não quero ser doutor Sou do bicharão, e aí dá nada todo dia Sou do bicharão, e aí dá nada todo dia Olha que aqui dá muito bom Com o bicharão, e aí dá nada todo dia Caicó tá em primeiro lugar nas mulheres bonitas e nos vaqueiros apaixonados Eu gosto é de zoeira, eu sou da putaria Sou do bicharão, e aí dá nada todo dia Eu gosto é de zoeira, eu sou da putaria Sou do bicharão, e aí dá nada todo dia Olha que eu dá muito bom Eu sou do bicharão, eu sou do bicharão, e aí dá nada todo dia Olha que eu gosto é de zoeira, eu sou da putaria Sou do bicharão, e aí dá nada todo dia Esse é o bicharão, e aí dá nada todo dia Esse é o bicharão, e aí dá nada todo dia Com a minha batera Segura o tchê 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 Arrevei, olha e busca a pés, só enchendo e derramar Marlin Filho, forte abraço Nossa vida em hoje Segura o forró Já faz tanto tempo que tudo acabou O meu coração, ela chorou Eu só penso nela Eu só penso nela Não tem solução Falta de suor, caldo inteiro Quando chega a noite, eu desespero E agora dentro vai Corrida do bichão Tem alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Alô, Igor! Tem alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado Alucinado Não vou me importar Segura! Eu só penso nele Não tem solução Mas isso pode ver Não chega a noite, eu desespero Não aguento mais Ou me dá de cá Tem alguma coisa aí pra eu beber Pois eu não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Tem alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado Alucinado Alucinado Eu posso morrer Se ele não voltar Já faz tanto tempo que tudo acabou Meu coração Meu coração com a solidão Eu só penso nela Não tem solução Saudável Saudável e sufoca a vida inteira Quando chega a noite eu desespero Não aguento mais Ou me dá de cão Tem alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado Tô apaixonado Tô apaixonado Alucinado Alucinado Eu posso morrer Eu posso morrer Alucinado 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 O que é que a mulherada quer beber? É um uísque ou cerveja, é um uísque ou cerveja O que é que a mulherada quer beber? Graçou um bote na mesa, se areia paga a despesa O que é que a mulherada quer beber? É um uísque ou cerveja, é um uísque ou cerveja O que é que a mulherada quer beber? Graçou um bote na mesa, não liga a despesa E quando eu chego no mar E a alegria me gosta Cai e começa a dançar E eu não vou pra amar Já amo a mulher E fico doido a mergulhar E quando eu chego no mar E a alegria me gosta Cai e começa a dançar E eu não vou pra amar Já amo a mulherada E o cia de cima de hora Do que a mulherada quer beber É uísque ou cerveja Do que a mulherada quer beber Na sua moto na mesa Na minha despesa Do que a mulherada quer beber É uísque ou cerveja É uísque ou cerveja Do que a mulherada quer beber Na sua moto na mesa Na minha despesa É uísque ou cerveja É uísque ou cerveja A boca que tá danada Diz que é de você Dina Eita Mulher que tá danada É venda aqui na minha mesa Sucesso é de ouro, mano É uísque ou cerveja Bora, meu mané Dina Mais um dia de barra É mais dia de som Que a mala seu menino Vamos pôr rosa Agora se beija bem gelada Traga meu garçom Que a mulherada Dá pra se te ouvir Mas um dia de barra É mais dia de som Que a mala seu menino Vamos pôr rosa Se beija bem gelada Traga meu garçom Que o Cearete chata De derrubir Mas de amor Que a mulher chega A mulher a dançar Quem sou Quando eu me foco Chamo logo a gata Pra dançar Se tomou uma Toda a minha Na sua moto Isso é problema É uísque ou cerveja Que vai comigo Na mesa de um bar É bem Na bagacinha Eita Eita Diz que é de você Dina Eita A mulher que tá louca E a pena que na minha Vai me tomar fono Eita A mulher que tá louca O que é de você Eita Eita A mulher que tá louca E a pena que na minha Pesa É mais um dia de barra É mais um dia de som Que a mala seu menino Vamos pôr rosa Se lhe já vem gelado, eu trago meu garçom Um bloco de furão e quem vai se embriagar Ó furão, esse areia E a hora chega a mulher a dançar Porque isso é um barco de fogo Quando eu me toco, já me joga Se eu tomo uma dor de ano a semana Isso não é problema, é um crachá Traga um crachá Não, mas eu sei que vai comigo pra me ensar Quem vem, cai na bagacinha Quem dá a boca e tá danado O whisky Redmuse Eita, moleque tá lotado Que a pena que na minha Bebendo na minha Mesmo mundo Eita, moleque tá lotado Eita, moleque tá lotado Que a curtição bom do pão que tá Beleza, sereite A boca e tá danado O whisky Redmuse Eita, moleque tá lotado Que a pena que na minha Bebendo na minha Eita, moleque tá lotado Fala, like, whisky, red, buzee Então, filha que tá lotado É vindo aqui na minha mesa Sucesso é perto da Rádio Oro Fala, Dr. Santina Se assinei Curtição.com.br É o Ságio Sabanara Fala, tá o Engaço, cara Fala, tá o Rogério Andas Ságio, pegou Toca na Rádio Oro Fala, macho, pregola Fala, gente Você é Rádio Oro E apaixonado, apaixonado, apaixonado Eu tô Apaixonado, apaixonado, apaixonado Eu tô Apaixonado, tô Tá linda e vazia amor Sucesso é pra Rádio Oro Fala, Dr. Santina Fala, Dr. Santina Fala, meu galera Eu vou te chamar Te querendo Eu coração a doceito Eu não quero mais Hoje eu esqueci Que tão homem se ligar Que rala com mim A doceito E te amou Cá entre nós Te amei Você é amor Que tão homem se vê Te amar A doceito Oro pedão Porque eu estou Apaixonado, apaixonado Apaixonado, apaixonado Eu tô Que é de fazer amor Apaixonado, apaixonado Apaixonado, tô Que apaixonado E com vontade de fazer amor Que apaixonado, apaixonado Apaixonado, tô Tira a bola Apaixonado, apaixonado Apaixonado, tô Apaixonado E a metaleira A doceito Eu continuo te amar Te querendo Meu coração a doceito Eu nunca mais Vou te esquecer Que tão homem se ligar Que rala comigo Que rala com mim Que rala com mim Cá entre nós Que rala com mim 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 Porque eu estou Apaixonado, apaixonado Apaixonado, tô Apaixonado E com vontade de fazer amor Apaixonado, apaixonado Apaixonado, tô Que apaixonado E só não Eu tô Que apaixonado, apaixonado Apaixonado, tô Apaixonado, incomodado E me fazer amor Apaixonado, apaixonado Apaixonado, tô Apaixonado, incomodado E te fazendo Apaixonado, apaixonado, apaixonado eu tô E apaixonado é a melhoria Apaixonado, apaixonado eu tô Eita, excelente Sandra Bahia Tinha galera embora Pra quem tá apaixonado, aproveitar Você gostou da Sarah? Estou sozinha Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem verdade Eu tô vendo Desastino Estou sendo sincera Estou apaixonada As sombras de dois corações Todos são encanados Tu não sabe o que os outros Têm só me vendo dizer Às vezes me pergunto por quê Quando você volta incensado Eu vou cair Mais uma vez Peço os olhos Vejo tua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Corações partidos Lábios divididos Te amo Eu não quero Dividir seus lábios Fale o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Só tirar seus lábios O amor O amor Dividido Eu sou do cantor Amiga se aconselha Eu vou procurar Um outro amor E siga em frente Mas tenho sempre que esperar Mas tenho sempre que esperar A paciência Tanto aqui no outro Tocando em ti Renuncia a esse amor Que só te deixará Nunca te devalou De vida a vida É torturado Em outros braços Sendo amado Ali é só A dor Quando você volta incensado Eu não vou cair Mas eu não fez Fecho os olhos Vejo tua boca Eu não cair Então chave o peço Pra não ir Corações partidos Largos divididos De amor Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Pra ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor Divididos Largos divididos Um vaqueira desse jeito Tem a mulher que é pesada Corre boi no meu nordeste Ele adora vaquejada Porque sem festa de gado Nordeste não rale nada É festa de gado Tem bastante animação Pernambuco, Paraíba Peau e Maranhão No Rio Grande do Norte Se derrubar boi no chão Correia Dá-lo na lixo É uma gufança, meu irmão Segura E oi, meus vaqueiros do meu Brasil Segura o tê-tê-tê Muita Será um pedaço, minha irmã Dará um pedaço, o sede spiders Não a lei de ouro Segura o rato Região E oi Munher, você é linda Eis a linda shoulder Mais linda, igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha deste raqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Seu abraço me esquema Seu ser um me alimenta Ô mulher querida amada Você é minha paixão Apesar dessa canção Estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer O que eu sinto por você Minha mão Meu grupo de raquejada, meu irmão Quando você me abraça Sorrindo diz em voz baixa As coisas lindas que faz Lá no quarto do banheiro Tentando a seu campo inteiro Tem perfil lindo demais Só faz a paixão crescer Tem mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pra seus pais Eu te amo demais Eu não quero nem saber Se eles não concordarem Vou comprar dois de casa Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaço Mas pra ali tem meus braços Eu tenho medo de morrer Mulher, tu és o encanto De todos os filhos ao mar Tu és a mais ligações Foi Deus e a natureza Que te deu essa beleza Então descubra-te serena Você é minha paixão Você é minha paixão Meu amor, me dê a mão E vamos ser felizes pra você Você é minha paixão Meu amor, me dê a mão E vamos ser felizes pra você Vai, meu irmão Oi, vida de vaqueiro, meu irmão Grupo pé de vá Oi, de vaquejado Obrigado pelo carinho Rapaziada e com raiz novo Oi, meu tchê-tchê Oi, meu rei Turma do nada Puxa com força Vai, vaqueiro É sem vaquear Oi, meu tchê-tchê É só enchendo e derramando Sim, feijão Novos Obrigado, rei E amar seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Alô, Juliano E meu amor, sobranão Tudo é perfeito Oi, tremor Que nem pinta os cabelos Você faz moda sem seguir e mudei Anéis conceiras e brinco pra quê? Você usa jóias e a jóia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar Alô, Biogues Obrigado, meu irmão Quais novos Tira, vaqueiro Ai Oi, meu caicô Você quer rei de ouro e buscar pãe Tchê-tchê-tchê, Juliana Obrigado, pelas caras, irmãs Tão nações cheias e derramando Que a moça de batida Na sola da bola Oi, vai, 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 vai Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não é tão lindo sendo natural Você tem algo que até diz Como foi ontem que sei amanhã Nasci seu homem, eu vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Aracetip Lopes Oi, meu irmão Obrigado, pelo carimbo Oi, meu tchê-tchê-tchê Hoje a festa é animada Eu tô com muito prazer Essa aqui é a rei de ouro Que vai mostrar pra você Como é bonito cantar com você O tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê Essa aqui é a rei de ouro Que vai cantar pra você Tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê Essa aqui é a rei de ouro Que vai cantar pra você Olha, meu amigo Vou fazer a música da Juliana Bora Oi, meus vaqueiros do Rio Grande do Norte 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 Mulher ingrata e fingida Não ignorar, dizer Toma da minha vida E além do céu proceder Oi Sem destino Reus e caos Com sorrisos e beijos falsos Me deixas alucinado E o meu sofrimento é sem paz Vou molhar por tua casa Vou morrer Embriagado Embriagado E eu vencendo Que algum dos meus camaradas Me pergunto Por que ver Pra cair Pelas calçadas Eu ergo a cabeça e digo Respondo pra meus amigos É o meu Raidade E verdade está a descer E o amado aí esquecer De quem me fez falsificar Oi, meu paredão Pau das Dois Meu raqueiro Toda a minha Desventura Foi o quê? Foi E o meu coração reclama O que mais me diminui É eu lembrar que já fui Da alta sociedade Fora e pra viver sozinho Triste igual o passarinho Negra e olha da saudade Minha família Comenta por quê Minha mãe Chora e lamenta Papai Sabe isso aí Minha mãe Vem reclamando Papai Já vem me abraçando Já vem dar Correr Com o rosto manhado e plantos Me pede por todo o céu Pra eu deixar de beber Da lareira Da lareira VIP Segura a rede ouro Tá bacana Vai, beijão Triste de mim Quem se apaixona Como eu Me apaixonei Foi por causa Qual foi Obrigado Trancarinho Que das vezes Estou bebendo Minha mãe Chega Dizendo Vai pra casa Filho amado Saio pelas ruas Tomando Luz Loco E o povo Atrás Gritando E o Raqueira Vai Chodar Tchê-tchê-tchê Paixão Ué E o Meu Raqueiro Meu Brasil Segura o Tchê-tchê-tchê E o Tribu Vale Raqueiro Irmã Ei, minha região, tá lá no salto da onze Vinte e quatro, vinte e cinco e vinte e seis Ao rei de encontrar, nem sei se ver Na guerra de novo, como é que ganhei Pelo recomeço, tudo em ter fim Ao rei da equipe, na certeza que a turma acabou Chorei, mas corri, do meu mais passou Você está viva, mas correu pra mim O tempo que me abre os olhos e me despertar Ninguém é cegado e da toda podendo enxergar Romance é cada doce, num passe de mar Como é saudade, dessa história vai Com moça adorada, hoje somos ex Foi muito melhor me casar Eu tenho desejo, se mata o ciúme, se sobrou o desejo Agora é passado, é corda pra querer Está novamente livre, sem novo endereço Toda liberdade tem que ter seu preço Eu ganhei a minha vida, perdendo você Você não é mais minha vida, nem esse meu Deus E a gente partindo e vendendo com nós O doido é baluário, segura a rede ouro Nosso romano, torce no base de mar E como o pessoal vai, nessa história vai Vamos andar Alô Daniela, segura a rede ouro E porção Muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro e acabar foi bom Quem gosta por dois, acontece por três Tenho emenda das juras que você quebrou E a vida não para, por causa que a gente parou Voltou! Eu tenho emenda das juras que você quebrou E a vida não para, por causa que a gente parou É demais Segura o tchê, 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 paixão Vai, sobre meu rio, obrigado pelo carinho Ah, meu rock Oh, moreninha, esse beijo me envenena Não tem a pena, não me mata envenenar Eu vou beijar sua boca pequena Linda morena, do cabelo cacheado Oh, moreninha, esse beijo me envenena Não tem a pena, não me mata envenenar Eu vou beijar sua boca pequena Linda morena, do cabelo cacheado Oh, moreninha, esse beijo me envenena Não tem a pena, não me mata envenenar Eu vou beijar sua boca pequena Linda morena, do cabelo cacheado Ei! Oi, garazinha aqui, Pilotes! Obrigado pelo carinho, nossa amiga Raul Forte abraço, irmão Raul Lopes, pra vaquê Alô, meu tchê, tchê, tchê! Alô, Raquel! Alô, Lucas! Se por acaso eu choro Não é pra se enxatear Eu quero desabafar Eu quero desabafar Na dor de uma ilusão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vem embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sempre o peito doer E a sagrada que vai ser atrapada E não chorando E quando para de chorar A rima reza de um mar Tentando desabafar Lembra que você é como é bom se enverra A boiória desespera Se algarra no travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Vai se escutar o tropeiro Vai e vai saber Quem é? Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha na urbada Toma logo Tentando desabafar E o rei que não valeu Orgulho e opinião E o rei que não valeu Vai, meu saqueiro Do meu Brasil Vai, meu irmão Outro sábado de festa O celoso e garoto é safado É a safadinha do forró Vai, meu pai, ele não pode dar em dois Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá bem aí Oh, mulher rir Oh, mulher rir Oh, mulher rir E ela sabe que eu amo Por isso me trata assim Tem um coração leio e viando Faz o que quiser de mim Oh, mulher rir Oh, mulher rir E se apaixonar por ela Vai sofrer igual a mim É minha vida, ela é tão boa E hoje tá perto do fim Oh, mulher rir Oh, mulher rir Eu já fiz até provasco Pra ela gostar de mim Já chorei na frente da ela E ela até mochando Oi, mulher rir Oi, senhor Francisco Ah, meu irmão Oi, gostou da nossa idade João, câmera Só enchei o meu irmão E dá uma vaquejada E aí Vamos falar aqui isso Tá no vaque? É? Olha que agora a minha vez Enrola no seu rosto Vou me banhar no fogo Como você quer É minha vez o fazer do meu rei Vou lhe ferendo o peito Como eu quiser Não quero nem saber Chegou a sua vez O que você me fez Você vai me pagar É minha vida E você vai dar dobrado Se foi uma quatro Ou eu me magra É minha vida E você vai dar dobrado Juliana, organiza o carro Juliana Eu quero ver você sofrer Eu quero ver você chorar Eu quero ver você vir pra mim Eu quero ver você se humilhar Oi, agora eu quero ver você sofrer Eu quero ver você chorar Eu quero ver você vir pra mim Eu quero ver você se humilhar Oi, seu Rogério Tentas Rádio Caicó Toca a rede de ouro de com força Vaqueiro Segura o cabelo, meu irmão Forte abraço ao outro CD Aê, eu sou Ele só Oi Ele vai queiro me levar Ele vai queiro me levar Ele vai queiro me levar Só enchei o meu irmão Aê, eu segurei Arasquei Alopei da polícia Segura o vaqueiro O que é que eu tô fazendo aqui? Morrendo por elas O que é que eu tô fazendo aqui? Oi, Janaí O que é que eu tô fazendo aqui? Morrendo por ela Se eu sou danada, vou também E aí Ela curte a mãe, ela não quer saber Vivendo embalo de outra paixão Quando é que chega de sofrer Eu não quero mais Vou mostrar pra elas como é que se faz Tô mandando embora minha solidão Tem mulher solteira aí Tem cincinho Tem cachaça pra tomar Tem cincinho Tanta coisa pra curtir O que é que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar Eu tenho mulher solteira aí Tem cincinho Tem cachaça pra tomar Tem cincinho Tanta coisa pra curtir O que é que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar Oi, meu irmão Coração, o vaqueiro vai apaixonar Segura o vaqueiro, meu irmão Alô, Carlinhos, seu Deus Alô, quem bom Alô, Mariana Segura Valeu, forró Segura o Juliano Para a região de Buscapeg Tchê, tchê, tchê Oi, meu Rio Grande do Norte Tudo de onde, vaqueiro? Organiza o gado Organiza, organiza Oi, cajuleiro, pega aqui na minha mão E a mista em couro perderá chapéu de mão Eu bem montado, tô aminhado e quer vingado E hoje vivo apaixonado, tô rogado e cabelão Eu bem montado, tô aminhado e quer vingado E hoje vivo apaixonado, tô rogado e cabelão Que a chance boa é que esse pego aqui cai e corre pelo era pra poder me divertir Mas se um dia eu conseguir sair da mata desculada vou beber até tomada e cair E se um dia eu conseguir sair da mata desculada e cair E se passar um caixão em sua porta Passando a roupa pergunte de quem é Foi um vaqueiro que morreu embriagado, alocinado, apaixonado pelo amor de uma mulher Foi um vaqueiro que morreu embriagado, alocinado, apaixonado pelo amor de uma mulher Mulher bonita você não é perdição Se tem nenhuma dama dor no coração Eu vou deixar minha boia e chama gato Vou viver apaixonado, tô rogado e cabelão Eu vou deixar minha boia e chama gato Vou viver apaixonado, tô rogado e cabelão Olha o forró! Olha o forró! Olha o forró! Tá no tche tche tche, vem bom! Turma de pé de farra! Obrigado, irmão! Seu rei de outro! Tiraram meu sossego Foi desarmar minha rede Pescaram a fotografia Me dei nada da padeira Foi desorrar minha cama E me levaram pra viseiro Sejaram a tua olhada de boa Me desligaram o meu chuveiro Sejaram a tua olhada de banho Me desligaram o meu chuveiro E pra completar Tiraram você de mim Eu não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim Raul Lopes vai completar Alô Janaína, siga na rede ou Meu amigo Raul Lopes, obrigado pelo carinho, Janaína Ei! Dá-lhe vaqueiro, meu irmão! Bloco no rumo! No sul! Lixo! No lixo! No lixo! Ei, bloco, velho! Os lixo é bloco toda hora aqui Dá-lhe só vaqueiro, seu primeiro irmão Fazer empreendedor Na hora, tudo mais Escreva o vaqueiro Ei! E aí! E aí! E aí! Forte abraço, nossa amiguinha! Equipe de São Fernando! Nos daste uma morena e quase novo, belo dia Ainda me lembro do cenário de amor O campinhão aceso, guarda-roupa escacarada O vestido é um assado de mastigão O copo de cerveja e uma viola na parede E uma recorrida da balança O campeão da cama O rádio deu volume O cheiro de amor e me perfeita o ar Uma espelha O pessoal tá pisando o sapato dela Em cima da cadeira Que era minha bela cela Falado do bebê lofo, voz de caçador Ai, que tempação Minha morena me beijando feita dela Da lua malandrinha Que era a brechinha da beira Fotografando o meu cenário de amor Uma espelha O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira Que era minha bela cela Falado do bebê lofo, voz de caçador Caleta e paz! No bela brechinha da beira A lua malandrinha Fotografando o meu cenário de amor Vai, que? Ei! Ei! Randaína, obrigado pelo carinho Forte abraço do Juliano Você do lado de Patos Ei, meu irmão Seu meu caicó E eu Ei, meu francesco Meu irmão Olha o seu sangue Ei, 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 ei Conexão! Lá no raqueiro, meu irmão Segura o tchê-tchê-tchê Me diz, amor, como é que vai ficar O meu coração Se tem um amor sem teu caro Ou sem teu carinho Caleta e ainda Segura, ei, ô! Me diz, amor, como é que vai ficar O meu coração Se tem um amor sem teu carinho Na solidão Só tem dois amigos Não vai rir Tudo é tão vazio Sem você, amor Não imagino nem para um segundo Viver pelo amor Sem o teu carinho Ou você vê Todo o inimigo Pode me levar Calcura um no quieto E você não está Não basta isso nem por brincadeira Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Se tem calor, se tem calor Se tem calor Se tem calor Na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar O meu coração Já daí, ô! Tu é papai pra tomar um anjo Já daí Na solidão Ei! Ei, ô! A vida me formou Ei! Na cantar eu sou doutor Ei! Na cantar eu sou doutor Hoje eu quero é farrear A minha mãe já sabe que eu gosto É visual Uou! É visual É bagaceira Sou da zoeira Eira Sou da zoeira Da bagaceira Eira Sou da zoeira Eira Eu sou porroseiro, já nasci pai da herador Minha mãe queria que eu fosse radotor Mas depois da aula tô me parra, tô me animada Sou namorador A vida me formou Na vida eu sou doutor E hoje eu quero é farrear A minha mãe já sabe que eu gosto de zoar na bagaceira Sou na zoeira, era Na bagaceira, era Sou na zoeira, era Segura o forró! Puxa mais o Marquinhos! Tchê, tchê, tchê! Tumiga na rapidona! Forró! Olha o forró! Forró! Segura o tchê, tchê, tchê! A reunião de busca a pele cai com! Olha o Raquel! Olha esse projeira aí, né? Olha que tô abrindo o bar e fechando o bar Bebendo cachaça minha noite sem parar Tô abrindo o bar e fechando o bar Eu ando desorientado, feito com o cão sem dono Abandonado por você Bebendo, entregar bebida, dormir e agar Acordo e ressaca pra beber Me bota, bota, bota o CD aí Manda, manda, manda mais um lindra aqui Amigo, eu sou um homem que existe E eu vou beber, 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 até cair Me bota, bota, bota o CD aí Me bota, bota, bota mais um lindra aqui Amigo, eu sou um homem que existe E eu vou beber, 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 até Paredão de capó em dois Tô abrindo o bar e fechando o bar Bebendo cachaça minha noite sem parar Tô abrindo o bar e fechando o bar Bebendo cachaça minha noite sem parar Tô abrindo o bar e fechando o bar Bebendo cachaça minha noite sem parar Tô abrindo o bar e fechando o bar Tô abrindo o bar Tchê, 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 paixão Ei, minha vaqueira Ei, seu bem Ei, minha vaqueira, madura do Brasil Tchê, tchê, tchê E eu sou um filho sem sódio, só nasci pra sofrer Fico triste, abandonar, sofrendo sem merecer Pra mim não resiste, fez uma linda feita É muito melhor beber Quando eu tinha quatro anos, minha mãe adoeceu Pra protestar meu só, só pão, remédio em ver Pra minha felicidade, eu fiquei na vanda Não teve nem morrer Foi, portanto, quem não tem pão Só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir, passa a noite sem comer Sou uma cadeia no chão E sou um sol empangando É só quem me vê Oh, 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 oh Mas os outros vêm que não falha Só no perto de mim, mancando Porque tem falta de razão E as réias se rasgando Alguém também sofreu mais Se eu te rezo, meus pais Não me rias se perdem Mas de dia eu fico contente A noite eu sinto a dor A noite eu vou deitar na terra A hora da esfri E quando eu vou me acordando Sonho mamãe voltando Vem lá, caminha macia Eu me acordo e não reio ela E começa a chamar Mas ela não me responde Volto pra um mesmo lugar De manhã procuro ela Depois acendo a ra E aí começa a rezar Olha o resto para mamãe Pra o meu papai amado Porque sou pequeno e mil Com esse mundo separado E agora vou terminar Peço pra não desprezar Esse linho já vai voltar Eu agora vou terminar Peço pra não desprezar Esse linho já vai voltar Ei, meu baqueiro Vamos encher o copo e cê caga a garrafa Que eu tô indo embora Ai, meu baqueiro E enche o copo Seca a garrafa E enche o copo Seca a garrafa Eu disse, enche o copo Seca a garrafa Enche o copo Pra mim e pra você E enche o copo Seca a garrafa Peço o copo E vamos beber Volta pra casa Cuidado com essas cachaça Porque dirigindo não pode Se for curtir a rede O repote Você fez Tomar meu batera Meu sombra Meu sombra Vai Porro Tomar meu batera Vai Diga meu batera O que aconteceu Você tá tão triste Que o bicho te mordeu Se são os problemas Eu tenho também A vida faz coxinha Depende de semana Vamos relaxar Esqueça tudo E vamos camisar do mar Eita, meu garçom Vem essa VH Bota a bebida Que eu vou beber Vai Eu nem enche o copo Seca a garrafa Eu disse, enche o copo Quando eu ensai a garrafa Eu disse, enche o copo Seca a garrafa Eu dou a mão pra mim E pra você Eu nem enche o copo Alô, Thalita Vaqueiro Oi, Vigia, dois É o nosso Vigia, dois Vaqueiro Obrigado pelo carinho Por que Gabriel O que aconteceu Você tá tão triste Que o bicho te mordeu Se são os problemas Eu tenho também A vida é que eu não tô brincando E que eu não tenho Se são os problemas Vamos Um forte abraço Para o Vaqueta Vejo o copo E vamos beber Vejo o copo Seca a garrafa Vejo o copo Pra mim e pra você Vejo o copo Seca a garrafa Vejo o copo E vamos beber Valeu, galera De Caicó Valeu, meus vaqueiros Tchê, 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 tchê Paixão Obrigado, gente Até a próxima Se Deus quiser Valeu, 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 valeu Nós estamos A meu par, Carapã Dia 24, 25, 26 Tchê, 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 paixão Valeu, gente Obrigada Sou meu garinho Juliana Jonaíba Valeu, meu vaqueiro Uuuuuh